O nome precioso para mim O nome que amarei até o fim Com sincero amor, com sincero amor É o nome de Jesus, oh Mestre Nome precioso para mim É o de Jesus Minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, habita em mim Ao mencionar o nome do Senhor Meu coração jubila de amor Ó que comunhão, que consolação Eu sinto grande regozinho Nome precioso para mim É o de Jesus É o de Jesus Minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, habita em mim Perdão eu alcancei do Criador Por Cristo, o Criador Por Cristo meu amado O Redentor O Redentor Que na cruz morreu Sua vida e luz Sua vida e luz Nome precioso Nome precioso para mim É o de Jesus 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 Deixem-se